Oi todo mundo, tá tudo bem com vocês? Como é que tá as coisas aí? Tudo bom, né? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Antes de começar nossa aula de inglês aí, eu quero falar com vocês aí, por favor, deixa o like nesse vídeo aí, inscreve-se no meu canal, ativa aí, um sininho aí. Pra vocês não perder notificações no meu canal aí, vocês podem me seguir aí, no Instagram e no Facebook, pode me seguir aí. Muito obrigado pra todos que estão dando like aí nos meus vídeos, inscrevendo-se no meu canal, me seguindo, acompanhando, qualquer coisa, mas pelo menos só assistindo os meus vídeos, não só aí no YouTube, também aí nos três plataformas, que é Instagram e Facebook. E no YouTube também, mas muito obrigado. Obrigado, que Deus pode continuar abençoando vocês aí, e vocês vão aprender o inglês aí. Vai ser um ano que nós vamos conseguir aprender muitas coisas em inglês aí. Esse ano eu vou querer continuar fazendo vídeos, eu vou fazer muitos vídeos desse ano pra assinar vocês isso aí. Então, mais uma vez, Deus abençoa, muito obrigado e vamos começar. Então, nós estávamos estudando nesses últimos vídeos aí, durante a nossa série de parte 1 e parte 2, dessa série de famílias e amigos, nós estávamos falando sobre N-Law. O que que significa isso? Significa o que? Parece que significa a lei, a lei de que é pai de a lei, pai a lei ou mãe a lei, irmã a lei, irmão a lei, filho a lei e filha a lei? Não é isso nesse caso. Filha a lei? Não é isso nesse caso. Você pode tentar traduzir o que que você quiser, mas não significa a lei. Oh, essa é a regra, essa é a lei. Em família, a lei, que eu coloquei aí no quadro pra vocês aí. Então, depois que você casa, um exemplo, eu já dei muitos exemplos pra vocês aí, mas quando você casa, você vira uma família. Em uma família, na lei de Deus, casando na igreja, aí você ganha uma família. E é um sufisco, no final aí, quando você fala N-Law. Então, durante esses últimos vídeos que nós estávamos estudando aí, nós falamos que era Mother-in-Law, nós falamos também Father-in-Law, Sister-in-Law, Brother-in-Law, Son-in-Law, Son-in-Law, Daughter-in-Law. Então, tudo que nós falamos aí durante nossa série é um sufisco aqui no final que vira aí pra que você virou uma família. E é por isso. Mas é também, é um jeito também pra colocar em família o nome que você casou e você agora tá com família. Casou e virou uma família. Pra ser um nome que fica alinhado com os outros também, aí fica em Law também no final. Mas em inglês, não existe com o português o A ou o O no final, não. Quando você fala, por exemplo, Nor, Nor em português tem o A e Gerro tem o O no final, não existe isso em inglês. Também não existe também, quando você fala ou pronuncia Noro ou Gerra. Não existe isso também em português e nem no inglês também não. Porque, mesmo assim, se o português tem o A e o O no final, o inglês não tem isso. Não existe isso em inglês. Qual que eu falei com vocês? Em grupos, pra ficar uma família, vai ter um... Durante nossa... Acho que durante o nosso parte 3 da nossa série, ano que vem, se Deus proverá. Faz um jeito pra explicar também uma forma que eu acho que é interessante quando eu penso nisso com a família. Vou colocar tudo em carreiras, em columns, tudo pra mostrar pra vocês mais isso também no ano que vem. Mas o que eu tô falando é quando se fala em Law, é por isso. Porque é enlinhado com isso. Depois que se casou, não é a lei com isso, você tem a regra, essas coisas assim. Não existe isso. Se você está assistindo esses últimos vídeos que nós estamos estudando sobre isso, é por causa que se casou e se virou uma família. E é sufico no final. E também, coloca-se aqui também no final aqui, ó, o In-Law. Pra distinguir a família com você depois que você casou. É por isso também que tem esse hino final aí, In-Law. E também, se for também uma filha ou filho também que casa. Qualquer pessoa aí do categoria que nós falamos aí. Então, se vocês lembram aí, durante a nossa série aí, esse ano e um pouquinho durante o final do ano passado, Eu falei sobre Mother, Father, Sister, Brother, Son, Daughter. Todos esses seis. Qual que eu falei aí? Se for casar, esses seis nomes da família. Depois que casar, vira aí seus pais lá vivos ainda. Ou irmão. Ou filho. Qualquer pessoa aí que eu falei aí. Esses seis caras girls aí. Son, vai ser parte e vira uma família In-Law. É por isso que tem isso no final. É por isso. Então, é interessante isso. Que quando envolve isso em inglês, não tem muita coisa em inglês que tem isso. Mas, vai ter durante a nossa terceira parte. Nós vamos olhar nisso num ângulo diferente. Como é que vocês vão separar isso em categorias, em colunas, em colunas. Para perceber quando isso funciona, como isso funciona. E separar cada vídeo para assinar vocês com isso. Mas, por enquanto, nós vamos continuar com esse parte da série. Estudando um pouquinho da família que nós temos mais para aprender. E, para isso, se você gostou desse vídeo aí, por favor, deixe o like nesse vídeo aí. Inscreve-se no meu canal. Ativa aí o sininho aí. Para vocês não perder notificações no meu canal aí. Vocês podem me seguir aí. No Instagram. E no Facebook. Está aparecendo na tela também para vocês aí. Pode me seguir aí. Muito obrigado para todos que estão assistindo os meus vídeos. Me acompanhando. Me seguindo. Inscrevendo no meu canal. Dando like. Qualquer plataforma. As três plataformas aí. Instagram, YouTube e Facebook. Muito obrigado. Vocês vão conseguir falar em inglês. Pode ser sentenças. Palavras. Qualquer coisa. Você vai conseguir falar em inglês aí. Muito obrigado. Que Deus te abençoe vocês aí. E até o próximo aula de inglês.